Novidades no trânsito brasileiro. A partir do mês que vem, os motoristas que se envolverem em acidentes graves poderão ter habilitação suspensa. Além disso, terão que fazer exames de reavaliação e cursos de reciclagem. Roberto perdeu o movimento das pernas num acidente de moto. Eu vinha devagar na moto, no dia eu havia bebido também, estava com bastante sono e não me recordo, a moto não aconteceu nada com ela, não teve nada e eu fui encontrado com as costas em cima da guia e só fui recobrar a consciência no hospital. Três anos depois, pretende voltar ao trânsito no comando de um carro adaptado. Por tudo que eu já passei, por tudo, talvez, logo assim, após o acidente, há um tempo atrás, eu até tivesse um pouco mais de receio de voltar a dirigir novamente, mas hoje em dia não. O médico Marcelo Ares, que trabalha para reabilitar vítimas do trânsito, acredita que as sequelas de um acidente podem interferir no desempenho do motorista. Se não tiver uma sequela física ou comportamental evidente, isso pode levar a um trauma e aí ele pode ser predisposto a ter outros acidentes, ou pode ter medo de dirigir, mesmo em outras situações. Então sempre uma reavaliação, uma atenção especial a esse indivíduo é necessária. A nova resolução do CONTRAN determina que o motorista acidentado seja reavaliado antes de voltar a dirigir. A regra tornou obrigatório o que o Código de Trânsito já sugeria. A partir do mês que vem, o motorista envolvido em acidente grave terá de provar que tem condições de continuar ao volante, seja ele culpado ou não. Para recuperar a carteira, terá de passar por exame médico, psicotécnico, prova escrita e teste prático de direção. O que a resolução não estabelece é a definição de acidente grave. Quem vai decidir se o motorista se encaixa ou não na regra é o agente de trânsito ou policial no local da batida. O processo, parecido com o da primeira habilitação, dura dois meses. Os exames custam hoje R$ 183. O advogado Ciro Vidal, que participou da elaboração do Código Nacional de Trânsito, lembra que o cidadão tem direito de contestar a decisão. Ele defende a regra como forma de aumentar a segurança no trânsito. Eu acho que isso, inclusive, é uma defesa social. Às vezes o cidadão, que por várias vezes se envolveu em acidentes, embora não tenha ocorrido nenhum resultado muito grave, mas que vem seguidamente praticando atos que o levam a esse ponto final, que é uma pequena vítima de lesão, ou então a um dano, chega a um ponto tal que ele se torna perigoso, que ele está cometendo, é de natureza grave. O acidente deve ser visto como grave, ele deve passar pela agência cláudica. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego concorda com o processo de reavaliação, já que as estatísticas mostram que a maior parte dos acidentes é causada por falha do motorista. O foco no condutor é o grau de maturidade máxima que se consegue em qualquer sistema de trânsito do mundo. Enquanto você está fiscalizando só o meio ambiente, velocidade, radar, você está fazendo uma fiscalização que ela tem resultado, mas o que é mais importante é fiscalizar o motorista. E aqui está se abrindo realmente uma área de investigação das responsabilidades, chamando o ser humano, o fator humano que é responsável por mais de 90% dos acidentes.